...evidências físicas, marcas biológicas, e aí a gente desenvolve vários trabalhos de pesquisa de campo e na região onde ocorre os eventos, e conforme for surgindo os casos. Bom, então, com essas autoridades, um assunto que se dedicam ao estudo de objetos voadores não identificados, vamos reexibir as imagens, primeira de Brasília e depois esta de São Paulo, e vamos saber a opinião desses dois especialistas. Primeira de São Paulo, primeira imagem de São Paulo, vamos lá. Vamos ver as imagens de São Paulo, está no ponto? Estamos esperando aqui, verde ali, as imagens feitas pelo Alessandro Chá.